Quero-vos apresentar a nossa loja, onde nós fazemos as nossas compras, as nossas escolhas para as nossas provas. Aqui ao lado temos os queijos, os frescos, temos os iogurtes e todos os enchidos. Temos também lá embaixo os nossos legumes, sempre frescos, para nós apresentarmos aos nossos chefes. E temos ali ao lado o nosso arroz, que faz sempre bons pratos. Temos ali o meu cantinho, o meu cantinho sem glúten, que eu quero aproveitar sempre que possa as farinhas, o pão ralado, para fazer os meus doces, as minhas massas. E quero mostrar-vos lá em casa que podem comprar, que existem estes produtos no continente, que nós possamos comer. Depois de todas estas compras feitas, temos a nossa resistadora, que faz a contagem dos nossos pontos. E pronto, depois de seguida vamos para a nossa prova. E pronto, depois de seguida vamos para a nossa prova.